Então gente, pra não fazer nossa chocadeira de papelão, que eu arrumei uma cacheta aqui Você pode arrumar do tamanho que você querer Nós vamos cortar ela aqui, fazer tipo uma postinha, né? Pra gente estar colocando os outros e também pra estar virando eles depois Vou virar ela aqui Vou fazer uma postinha aqui Minha paga tá certo, mas bora pegar nossa postinha aqui Aqui tem nossa postinha Aqui dentro eu vou colocar capim Pra colocar os ovos aqui em cima Vou virar aqui pra mostrar direito pra vocês Porque eu já coloquei uma buquilha ali pra colocar a lâmpada Eu não sei se dá certo, gente Eu vi vários vídeos falando que dá certo Eu vou tá ligando a luz ali dentro pra ficar mais claro pra gente ver melhor Pronto, pessoal Coloquei uma lâmpada dentro da minha caixa Como vocês estão vendo A minha porta ficou meio torta, gente Mas desculpa aí Eu vou colocar dez ovos Aqui dentro Lembrando que os ovos Que tá na chocadeira eletrônica Eles rodam, né? Então você vira Então você vai ter que virar os ovos Três vezes por dia De manhã À tarde E à noite Todos os dias Tá bom, gente? Bora Colocar nossos ovos aqui Vou dar uma arrumadinha aqui e volto Aí tem que colocar uma vazia d'água aqui Debaixo da lâmpada E trocar dia sim, dia não Agora é só esperar de vinte a vinte e um dias Pra não ver se os pintinhos vão nascer Vou fazer uns buraquinhos aqui na caixeta aqui Pra entrar a ventilação Um aqui, outro aqui E do outro lado também Tá aí, gente A nossa chocadeira Lembrando que tem que virar os ovos Três vezes por dia Dia sim, dia não Dia sim, dia não É trocar água Virar os ovos é cedo Meio dia e de tarde Daqui dezoito A vinte e um dias Eu volto e falo pra vocês Se o pintinho nasceu ou não Mostrar aqui de novo Aqui dentro pra vocês Minha caixa é pequena E os ovos são grandes Então tá Daqui dezoito a vinte e um dias Eu volto e mostro pra vocês o resultado E aí